Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza galerinha? E aí onde é que eu tô, onde é que eu tô? Que dia é hoje, que era assim? Vamos aqui ó, vamos entrar por aqui, tô chegando aqui, no município de Pedro Velho É, aqui, vocês viram o vídeo aí dos martes, viram o vídeo aí de Pequiri? Vira aí? Agora vocês estão vendo aqui o vídeo de Pedro Velho, é, município que é de Pedro Velho Já deixa aquele like, curta, comenta, compartilha, se inscreve Que dia é hoje? E que horas são? Bom, hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023 São 10 horas e 7 minutos, 10 horas e 7 minutos Com quem eu tô? Bom dia, dona Nenê Bom dia, pessoal Bom dia, acho que é o segundo vídeo que a gente grava no dia de hoje É, a gente tá aqui na estrada E tamo gravando o vídeo pra vocês É muito conteúdo É, vocês viram o vídeo aí dos martes, né? E Pequiri, a surpreendente Pequiri É, Pequiri é um distrito que agora é Tama Que é bem grande, né? Vocês viram que é bem grande, tem de tudo ali Entendeu? Então assim, tamo aqui em Pedro Velho Estamos aqui na... mostramos a RN ali Que a gente tava... vou deixar aqui mais uma vez a RN Que não tá muito boa não, tá com os buraquinhos pegados Agora aqui não, aqui dentro de Pedro Velho, ó Tá bem cuidado Bem cuidado Já tem vídeo de Pedro Velho no canal, Robson? Tem, mas a gente vai gravar mais um pra vocês aí, ó Mostrar a cidade de Pedro Velho, é... Uma importante cidade aqui da região agrétrica Do Rio Grande do Norte aqui, ó É... vamos mostrar pra vocês aqui Pedro Velho Quem é de Pedro Velho já tá assistindo o vídeo Já tá compartilhando com o geral Já tá mandando aí com a família Faz muito tempo que não vê, que não tá de arro... Faz muito tempo que eu não vou aí Eu tô em São Paulo, tô no Rio, tô nos Estados Unidos, tô no Japão Tô em qualquer lugar do Brasil Faz muito... do mundo, do Brasil não, do mundo, olha, né? É isso aí, ligado, olha aí, ó Do mundo, tá vendo? Uma assessoria dessa não tem, pareia É... vamos entrar por aqui, ó Pra mostrar pra vocês Mostrar pra vocês a igreja ali pra vocês A gente sempre mostra a igreja Aqui, ó, Pedro Velho aqui, ó Bem tranquilo Bonita aqui a igreja Tem um parque de diversões aqui, ó Não sei se vai ser... tem festa na cidade? Tem festa na cidade, hein? Tem um parque de diversões aqui, ó Mostrar por aqui Tem aquela parte ali A gente vai dar um giro pela cidade Um giro geral Pra quem já era acelerado na cidade Já isso aí compartilhando geral, ó Olha que bonita a igreja aqui, ó A gente sempre procura mostrar aí As igrejas das cidades, né? Porque são sempre muito bonitas, né? Aqui, ó O perotão destacado Pedro Velho da PM No estado do Rio Grande do Norte Tem um pirotão da PM aqui Vou mostrar... vou parar ali Vou mostrar pra vocês bem direitinho a igreja Pra vocês verem a igreja Vou entrar aqui, ó Olha a igreja que bonita Não sei se vocês estão vendo aí Mas eu vou mostrar bem direitinho Vou parar aqui pra mostrar pra vocês Olha que bonito, pessoal Essa praça aqui, ó Pedro Velho é que lindo, ó Olha como essas cidades são bem cuidadas, né? Olha que igreja linda Olha que lindo Olha como é bem cuidado Lindo, né? Quem é Pedro Velho tá de parabéns ali, ó Um asfalto novo na entrada Cidade bem cuidada Olha só Outra praça ali, ó Dá gosto, né, pessoal? Tem as cidades que... Você sente... Dá gosto, olha que bonito Aqui tá nublada Fica aquele tempo todo em sol E ao mesmo tempo Olha que bonita a igreja, ó Olha que lindo Tá aqui pra gente poder tirar o frente aqui Tava dando os parabéns aqui É o senhor aqui que... Que cuida aqui, ele ali, ó Que cuida aqui da... Da praça Porque dá... Dá grosso, dá alegria, viu? Gravar um vídeo desse, viu? Uma praça tão bem cuidada dessa aqui E a outra ali, ó Também, ó Bem cuidada Pega da gosto, né? Tá bom? Vamos continuar gravando aí com vocês E aí, galerinha? Lindo, né? Lindo, lindo, lindo Muito bonita aí a igreja Olha E a praça, né? Tá dando os parabéns a ele ali Porque... Eu, particularmente, me sinto, assim Muito honrado, né? E você pode te igual Quando a gente vem Nessas cidades, assim E vê que... Há um cuidado, né? Um esmero, assim Com as coisas, né? Tá bem cuidada da cidade, né? Tem os seus problemas, claro Tem o mais tapeiro Que a gente tá vendo aí É... Tem uma manutenção, né? Tem uma manutenção Quem é de perdover Está de parabéns aí A gente já teve aqui Já gravamos aqui também Vimos um vídeo E vimos que é realmente A cidade bem cuidada Unidade básica de saúde da família Aqui, ó Entendeu? Vou retornar aqui Aqui já é RN novamente A gente vai Aqui já é a parte mais, né? Rural, vamos dizer Tem toda essa parte rural aqui Vou voltar aqui pra vocês Pra gente mostrar o outro lado Da série ali E... E a gente encerrar mais um vídeo E vamos pra... Pra próxima aí Vamos mostrando aí hoje Se a gente puder gravar aí A gente vai gravando aí pra vocês Se tiver bateria aqui A gente vai gravando Fazendo conteúdo aí pra vocês Só aqui, ó Passamos aqui agora Mas vamos passar de novo Nada não Não vou desligar a câmera Fazer corte Nada não Vamos embora Nada不要 Nada não Vamos passar Nada não Nada não Nada não Nada não Nada não Nada não Vamos lá. Mais aspectos aí da cidade. O que o bom dessa cidade, sabe o que é, pessoal? É quando você chega, com quem você fala, a pessoa ali retorna. Sabe? Recebe bem, sabe? Recebe bem as pessoas, né? As pessoas recebem bem quem chega, né? É verdade. Outra praça aqui também, ó. Mas tem umas três praças aqui, bem legais, né? Também tem o porê, estaria bem cuidada essa praça aqui também. Isso é um movimento da cidade, né? No dia a dia, né? É, é. Estamos no dia de semana e estamos mostrando aqui o movimento. Dá uma volta em torno da praça, né? Vamos dar uma volta aqui em torno da praça. Aqui tá o caminhão, aí não tem como passar, não. Espera aí. Não dá pra continuar, não? O caminhão do Luís tá parado ali. Vamos retornar aqui com vocês. Vamos pra frente. Agora ele vem. Agora ele vem, mas agora eu não vou mais, não. Vou fora por aqui. Estava trabalhando, né? Então, aí, tá certo. Mas deu pra vocês terem uma ideia, né, pessoal? Tem outros vídeos nossos aqui que mostram também. A cidade de Pedro Velho aqui no canal. Não é só isso, não é? É bastante coisa, porque aí não dá pra gravar tudo, né? É o mercado público aqui. Vamos ver aqui, ó. Vai fazer bem interessante, né? Bem legal, né? É. Bem legal mesmo, né? Tem umas construções antigas. Tem umas construções bem antigas. Porque Pedro Velho, o trem passava aqui, é uma estação de trem. Aqui, montanhas, ó. Aqui, bem legal. Isso é uma construção antiga. É, porque aqui o trem passava aqui, pessoal. Fica bem legal. Passava próspero. Assim, é bem próspero. Essa é a rua principal. Vamos encerrar? Vamos. Mostramos a cidade. É. Não é um vídeo muito longo, mas mostramos a cidade pra vocês. E aquela que eu... Vamos pra próxima, né? Vamos pras próximas aí, se Deus quiser. Se você tá gostando do conteúdo, gostou desse conteúdo aí, dá um like, curto, compartilha, comenta, se inscreve no canal, pessoal. Tá bom? Procuramos mostrar as praças, as praças, a igreja, ali um pouquinho dos aspectos da cidade. Diga, pode falar. Mostra mais alguma coisa aqui. Se você gostou, curta aí, beleza? Dá um like, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Salmos 23, no seu versículo primeiro, diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? Amém. Fiquem na graça e na paz de Deus. Continue assistindo os episódios dessa nossa jornada aqui pela região agreste aqui do Rio Grande do Norte. Fui. Amém.